Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam boas novas, muito bom ter sua companhia, audiência mais um boas novas no ar. Hoje nós temos músicas, você vai conhecer uma voz, olha, maravilhosa. Você vai lembrar de grandes cantores da música popular brasileira também, ouvindo a voz dele aqui. E o swing, um pouco dessa música de hoje, claro, além do seu testemunho de vida. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. E aí, Ronaldo, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, André. Como é que está a movimentação hoje na Central? Tá legal, André. Pode melhorar cada vez mais ainda, né? O Edmir, que é obreiro na igreja dele, aqui no Rio de Janeiro, em Guaratiba, zona oeste do Rio. Está sintonizado na Boas Novas, assistindo a Boas Novas através das nossas mídias sociais. E a Débora Bernardo, que é lá do Morro do Galo Branco, São Gonçalo, André. Ok. Assistindo a Boas Novas, canal 5.1, sendo abençoado aí. Então, é gente de ponta a ponta. Imagina só, né? São Gonçalo, aqui para a zona oeste do Rio de Janeiro. É uma área muito grande, muito extensa. E a Boas Novas está presente, abençoando todas essas vidas. Por isso, vale a pena, nesses 25 anos da Boas Novas, nosso telespectador semear, ligar para a gente, ofertar, se envolver, contribuir, porque realmente é uma grande obra de fé. E quem quiser conhecer mais a história da Boas Novas, temos o livro Luz, Câmera, Milagre, que a gente não vende não, André. É o pessoal que oferta o semeador fiel, que recebe de brinde, não é isso? Então, o pessoal que ofertar a partir de 50 reais, manda o zap para a gente com o comprovante aí, ou então por e-mail ou pelo nosso zap. Os contatos vão passando aí no vídeo durante todo o programa. E aí, a gente vai enviar com endereço, claro, né? Para poder enviar o livro aí para a sua casa e você conhecer mais a Boas Novas, fazer parte dessa história. Vem semear. Vem semear, pastor Ronaldo, um grande abraço, obrigado aí. E mostra aí, mostra a capa do livro. Está com o livro nas mãos aí? Isso. Está aí, essa é a capa do livro de novo, mais uma vez para você. Oferte na Rede Boas Novas nesses 25 anos e nós vamos enviar para você esse livro que tem fotos, enfim, tem várias páginas contando muitas histórias interessantes da Rede Boas Novas e algumas a gente já tem citado aqui durante a programação. Eu também quero te apresentar o Missão Arpa. Nós da Boas Novas gostamos muito de fazer produto para as crianças, ensiná-las, edificá-las. E a Arpa Cristã tem, olha, músicas, são de fato tesouros que não devem ser esquecidos, são tesouros eternos. E com esse intuito que nós produzimos esse filme infantil em animação para o seu filho aprender não apenas a letra da música da Arpa Cristã, mas a história por trás de cada um dos hinos. Veja só. Encontramos! Meu Deus! Ela mesmo! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Juntos e queira no B Daredei. Uh! Juntos e queira no B deliberately vocês. Podemos fazer de novo? Please! Já está disponível em todas as plataformas digitais de áudio e de vídeo gratuitamente para você colocar para o seu filho e ele vai ser muito edificado. Eu também quero te fazer um convite no próximo dia 4 de março, às 10 horas da manhã, nós teremos um grande culto no Centro de Convenções da Assembleia de Deus que está situado no histórico templo da Assembleia de Deus do Campo de São Cristóvão 338. Esse é o endereço, Campo de São Cristóvão 338. Deus nos colocou à frente de uma igreja local e eu quero te convidar. Venha nos conhecer, conhecer a nossa família e quem sabe fazer parte de tudo isso. Nosso primeiro culto será no domingo, 4 de março, às 10 horas da manhã, porque nos domingos nós teremos apenas cultos matinais, será de manhã. Então você vai ter escola bíblica e culto no domingo. Depois você tem todo o tempo, todo o domingo livre para curtir com a sua família, para jantar, para dormir mais cedo para outro dia de trabalho. Então nós vamos adaptar aos domingos de manhã, um culto matutino. E você é nosso convidado, 10 horas da manhã, do dia 4 de março, rua Campo de São Cristóvão 338. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Uma alegria muito grande receber aqui. Você vai ver a voz aqui um pouco. É locutor, é o Tim Maia que está aqui conosco. Canta muito, tem uma unção maravilhosa. Estou falando do cantor Cláudios Ribeiro. Cláudios, meu amigo, obrigado pela voz. Olha a voz, essa voz, veio desde cedo, 15 anos já tinha uma voz diferenciada, o pessoal fala, estranhava assim? É, estranhava. Algumas pessoas na minha escola, uns me chamavam de Trovão. Trovão era o seu apelido? Era o meu apelido. Tem a ver. Porque, assim, é engraçado, André, porque até em casa, hoje em dia, minhas filhas falam, pai, fala baixo. Porque não é que eu, já sai natural, né? Porque é uma coisa engraçada. Eu imagino você brigando com as filhas, né? Fica muito alto. Fica muito alto, né? Eu evito, eu estava até conversando com um vizinho meu, ele falava isso, Cláudios lá de baixo, eu escuto tua voz, e eu realmente, eu preciso me controlar, às vezes, porque no passado, quando a gente tinha aquelas bandas, né, aquela coisa toda, que naquela época era conjunto musical, na época não era conjunto, não era banda, não era conjunto. E aconteceu, engraçado, que num show desse, o microfone pifou. Eu tive que cantar sem microfone. E deu tranquilo? Deu. Você até falou assim, abaixa um pouquinho a voz aí, porque... Não, isso hoje já acontece, por exemplo, quando eu vou cantar em alguma igreja, em algum evento, e quando você vai passar o som, você olha para as pessoas e fala, pô, peraí um instantinho, dá para você falar... Eles têm que reduzir, né? Porque vai e já sai assim, né? Imagina. Porque você teve a voz também de imóveis, locutor de rádio, você nunca fez nada, porque você tem um timbre de rádio. Não, nunca fiz. Já me falaram também isso, né? É porque eu estava até conversando com o senhor aí, na época, eu casei muito cedo, né? Eu casei muito cedo, eu casei com 21 anos de idade. Antes dos 21, eu tocava, eu toco alguns instrumentos e tal. E sempre tive o dom de cantar, de compor, né? Tanto que o meu CD, as músicas são todas minhas, são todas meus. Eu tenho outras músicas, eu não canto ainda porque não registrei ainda, né? E o engraçado é que as coisas foram acontecendo naturalmente, sabe, pastor? E eu casei muito cedo, quando eu estava te falando, e eu parei, enterrei os talentos todos, né? Parei de cantar, parei de... Porque eu tive que sustentar a família. E música, não é simples viver de música. Não, é difícil, é muito difícil. Geralmente, assim, a não ser que história isso aqui, as pessoas mantêm o trabalho dele e o hobby a música para ver... Exatamente. É muito simples, não. Já pensei em parar muitas vezes, né? Porque as pessoas pensam que, não, ganha dinheiro, é rico, nada disso, não tem nada a ver, né? Então, eu tive que sustentar a família, tive que trabalhar, né? E depois, um certo dia, já depois de ficando velho, né? Já ficando já coroa, o pastor da igreja falou assim, Cláudio, você... Eu soube que você... Eu sempre fiquei quietinho no meu canto. Eu sou uma pessoa que... É engraçado que quando eu vou me apresentar em algum lugar, eu gosto de ficar quieto. Entendi, né? Eu fico lá no canto, né? E as pessoas... Eu fico quieto. Quando me chamam para cantar, eu vou e canto, né? Eu não gosto, não sou muito de... Eu tenho até vergonha em algumas vezes, né? Eu tive... Eu até estava falando com o senhor, eu estava na Rede Record, na Rádio Record, estava dando uma entrevista, e eu cantei umas duas músicas. Quando eu terminei, veio um senhor, um maestro, né? Eu esqueci o nome dele. E ele me chamou no canto e falou assim, pegou as partituras, né? Aí estava escrito assim, Banda Vitória Régia. Uau! Conhecidíssimo, assim. É, todo mundo sabe, né? Que é do Tim Maia, né? Isso. Eu falei assim do Tim Maia. E aí eu olhei assim, eu falei, o que esse senhor me quer, né? E ele falou assim, não, eu quero te fazer um convite. Aí eu falei, que convite, maestro? Eu sou maestro tal, me apresentou, né? Sou eu que faço as partituras da Banda Vitória Régia. Eu queria fazer um show com você com a Banda Vitória Régia. Aí eu virei para ele e falei assim, maestro, eu fico muito feliz pela lembrança, mas o meu chamado não é esse. Eu tenho um chamado, eu sempre oro a Deus que cultive a minha voz para que eu possa salvar vidas, né? E falar da palavra de Deus através das minhas canções. E ele ficou meio chateado. Não, no meu cartão eu falei, maestro, não vou nem aceitar o seu cartão. Porque numa hora dessas, como já aconteceram com vários cantores... Você falou, me dê motivos para ir embora. E eu fico assim, né? As pessoas falam, meus vizinhos, todo mundo que me conhece, Cláudio, vai no The Voice, vai no seu coisa. Eu falei, não, eu não quero, meu irmão, deixa eu quietinho. Porque eu acredito, sabe, André, que Deus tem um propósito na vida da gente, sabe? E tudo no tempo de Deus. Se Deus quiser me colocar em algum lugar, numa gravadora, eu vou, desde que Deus me abra a porta. Eu não sou mais aquela de agir pela impulsão. Ah, eu quero... Não, não. Nós temos um porteiro a Deus, né? É Deus, é Deus. É Ele quem abre as portas, né? E é Ele que vai te dar o sinal. Perfeito. Não é? Canta uma... Vamos, pessoal, a gente está falando tanto da voz, André, eu quero que eu ouvi ele cantando. Calma, a gente vai ouvir um pouco agora. Essa vai ser sua, inclusive, deixa eu até mostrar. Esse aqui eu estou com um dos CDs, esse é o seu CD de Mãos Dadas com Jesus, Cláudios. E é Cláudios, tá? Não é Cláudio, não. É Cláudios. Eu gostei do... Me lembrou de... Eu sempre tive... Eu brinco um pouco, né, com a minha esposa. Eu tenho dois filhos. Eu falo, amor, eu gosto muito daqueles filmes que tem do Gladiador e tudo, que é Quintos, Máximos, Maximilianos. Acaba com uns, eu acho tão legal. Eu falei, queria ter um nome assim. Aí ele pegou Cláudio e fez o Cláudios. Cláudios. É verdade. Eu vou fazer Andréus, alguma coisa assim. Eu acho muito bonita. Verdade. Vamos ouvir uma música que está aqui nesse CD, essa música que a gente vai ouvir? Está sim. Eu vou deixar para, por último, a de Mãos Dadas. Perfeito. Porque além de ser o carro-chefe, é uma música que fala muito ao coração. Vamos falar. Vamos fazer aqui a Sal da Terra. Vamos. Que também é uma música, uma canção que vai falar profundo também, né? Isso. E vamos lá, vamos louvar. Ela começa. Quem foi que disse que o Senhor Jesus não faz milagres, prodígio e maravilha e que não tem poder para revelar todo o mistério que existe sobre toda a terra. Saiba que Ele sempre nos amou. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele é Rei e Senhor de todas as nações do mundo. Ele reina, que quebra o arco e despedaça a lança. Ele é forte, é o Todo-Poderoso. É o Altíssimo, o Grande Jeová. Afagir ele, se seu nome é santo. Ele é Deus, Ele é Deus e Senhor. É o Sal da Terra, é o Grande eu sou. Ele é Deus, Ele é Deus e Senhor. É o Sal da Terra, é o Grande eu sou. Aleluia! Tem voz aí, meu querido. Glória a Deus. Me fala dessas pessoas que escrevem essa história de você estar assistindo televisão e aí aparece seu CD ali. No Faustão. Como é que foi isso, essa experiência? Olha, André, foi eu. Você sabia que isso ia acontecer? Não. Então, tu estava vendo o Faustão e o Faustão pegou o CD e está aqui, olha. É verdade. O que acontece? Algumas pessoas, me permissam um pouquinho, um pouquinho d'água. É pegadinha, né? Tem câmera aqui. Então, um susto. Eu imagino assim. Vou contar. Querendo ou não, não sei o quê. Se o Faustão pega... Gente, assiste aí o Boas Novas no ar do André. Eu ia entrar em choque. Verdade. Verdade. O que acontece? Logo no início da minha carreira, foi uma coisa assim... Eu comecei através da banda Israel de Deus, que eu fundei na época. Eu era o vocalista e o compositor também das mesmas músicas, das mesmas canções, que estão aqui no meu CD. E esse CD foi... Todo lugar que eu vou, eu abençoo as pessoas, sabe? Eu não vendo o CD. Eu abençoo. Eu gosto de abençoar. E tem muitas pessoas, André, aqui... Você deve saber, mas você é pastor, você deve ter esse conhecimento. Tem pessoas que não têm dinheiro para comprar um CD. Perfeito, claro. E que querem o teu CD. Eu jamais vou deixar de abençoar alguém porque quer um CD. Eu não sou aquele... Não, tem que comprar, não. Eu não, eu não sou assim. Eu gosto de abençoar. Quer comprar como? Mas não dá para comprar? Está aqui. Está aqui, claro. Não tenha dúvida. Já aconteceu isso várias vezes. E esse CD foi parar na mão de algumas pessoas. Depois eu vou descontar quem foi. Porque depois é que eu vim saber. E eu estava num domingo tomando um banho. Foi engraçado. Engraçado, eu estava tomando banho e minha filha começou a bater na porta do banheiro. Pai, corre aqui, pai. Não é possível. O CD teu está anunciando. O Faustão está anunciando. Eu falei, ah, brincadeira. Foi isso que aconteceu. Dá só uma olhada. A mesma reação que a filha dele teve, você vai ter agora com esse vídeo. Olha aí. Aqui, sal da terra da galera do Israel de Deus. Meu irmão, deixa eu falar. Um merchan desse, por esse cara, muita gente assiste ele. Isso é um troço de dor. Do nada, apareceu um negócio desse aqui. É a gente. Ela saiu correndo. Engraçado que eu quase chorei agora. Porque me emociona. É. Como Deus usa as coisas, tu não pagou um centavo por isso acontecer. Isso é caro, tá, gente? Não. Tem gente que paga muito dinheiro por um cara desse pegar a morta. Surpresa, porque eu não sabia que vocês já tinham isso. Tem aí. Agora que me surpre... Por isso que eu estou assim, bobo. Como é que vocês conseguiram isso aqui? Eu não sabia. Eu me perguntei surpresa. Pô, você deve saber disso. Eu não sabia. Você mostrou aquilo ali. E foi isso. Exatamente, né? Eu estava em casa, tomando banho. Quando eu te falei, minha filha me chamou. E eu saí correndo com a toalha no corpo. Eu já sou meio gordinho. A toalha quase caindo, eu estava nu. Eu, mentira, minha filha. Mentira, minha filha. Quando eu cheguei lá, ele já tinha anunciado. Aí eu falei, não, a Paula está de brincadeira. Ela falou, não, pai. Só que na época que ela namorava um rapaz, que era da Rede Globo. Aí eu liguei para ele. Eu falei, Léo, tem como você pegar essa... Não, seu Clóviso, eu tenho sim. E ele pegou. Ele trabalhava lá. Ele conseguiu pegar esse... Como é que chama? Eu não sei como é esse... Esse anúncio, né? Sim, é o Merchan. É o Merchan, né? É isso. E eu, quando eu vi, eu caí para trás, né? Eu falei, meu Deus, não é possível que era a Banda Israel de Deus. E eu fui lá na Rede Globo para agradecer a ele. Quando eu cheguei na Rede Globo, foi na segunda-feira, na mesma hora, eu fui. Fui até com o meu baixista, que é bispo, né? Ao chegar lá, né? Eu me anunciei. E o engraçado é que quando eu ia lá, né? Eu não tenho ido lá mais. A menina da... Recepção. Recepção. Mas me perturba pegar um CD. Eu dei um CDzinho para ela, né? E eu consegui adentrar lá. Eu fui lá, eu liguei para o Jame Praça, na época, ligaram para o Jame e o Jame mandou entrar. Entrei. E quando eu cheguei lá, o Jame não pôde me atender, passou para um produtor chamado Wagner Faria. E eu fui até o Wagner Faria e tal, que o Faustão, que gostou muito. E o que chamou a atenção do Faustão foi a voz do Tim Maia. Ah, entendi. Entendeu? Foi a voz do Tim Maia e ele ouviu no carro dele e adorou. E aí colocou o Jame. E aí colocou o CD. Olha onde está chegando essa sede, né? Deixa eu ir para um rápido intervalo, estourando um pouquinho aqui o primeiro bloco. Mas daqui a pouco a gente volta e a gente vai voltar com música para você ver um pouquinho mais dessa voz abençoada. Volto já já. Eu voarei como águia aos mais altos montes bem pertinho do céu E enfrentar tempestades sem medo eu não vou recuar jamais Com as minhas asas abertas voarei bem alto bem diante do sol Jogar sementes do alto em terra perto e esperar minha videira ela brotará Eu correrei e não me cansarei Caminharei e não fadigarei Pois quem espera no Senhor renovará suas forças Você vai renovar suas forças hoje, meu irmão Encantamentos na minha vida não Estou por cima e debaixo não Receberei de ti a tua glória Eu vou voar, enxergar, renascer e querer A vitória terei O meu disco jarei Só Jesus Cristo é o meu rei Jesus Cristo é o meu rei Jesus Cristo é o meu rei Aleluia Aleluia, glória a Deus Eu te amo, meu Senhor Aleluia Olha, o pessoal da Vitória Red vai voltar aqui Vai te querer de volta aí, ouvindo essa programação aqui na internet Eu esqueci até a letra Você toca muitos instrumentos Aprendeu tudo sozinho Bateria Bateria Pouquinho de teclado Engraçado que é aquilo Se o senhor me perguntar Sobre nota, eu não sei nenhuma Tudo de ouvido mesmo? Tudo de ouvido Se bemol ré com sétimo Que eu escuto falar, eu não sei Se o senhor me perguntar Eu não sei Te juro, eu não sei Bateria, a mesma coisa Mas se tu ouve, vai no teclado Vai lá, eu pego Tu vai embora As canções que vêm pra mim Que Deus me manda Que eu sei que é o Senhor que me manda Eu vou aqui, vou catando Vou achando E o tom que me... Você toca muito bem Um pouquinho, né? Um pouquinho Eu costumo dizer que é Blacks and Fleck Vai um negocinho aqui Vai no Blacks and Fleck E vambora E vambora Uma vez eu fui gravar Um evento lá em Niterói E aí um vereador Estava com uma assessora A menina Eu falei, vamos fazer um tributo A Ultimaia Eu falei, minha filha Vamos fazer um tributo A Jesus que é melhor Aí ela falou assim Mas a sua voz Você quer entender Por que minha voz É pra tocar na tua vida? Aí eu peguei o violão Eu comecei a cantar de mãos dadas Que eu vou tocar pra vocês ouvirem Quando eu olhei pra ela Ela começou a chorar E eu comecei Quando eu terminei de cantar Ela chorando muito, pastor Chorando muito Aí eu me levantei Coloquei a mão no ombro dela Eu falei assim Entendeu agora? Por que? Ela falou, entendi Muita gente deve estar assistindo Perguntando Por que então ele não faz alguma coisa dessa também Pra ganhar notoriedade e tudo? Não, não tô entendendo Tá aí a resposta E ele vai cantar Do mesmo jeito que ele cantou pra essa moça Vai cantar pra você Minha amiga, tem dois minutos E a gente vai terminar com ela Eu quero primeiro te agradecer Eu é que agradeço a Deus pela sua vida Pela oportunidade que você Que esse vozeirão Toque corações e almas e espíritos Por todo o Brasil afora Pra que o Senhor possa tocar na tua vida, meu irmão E que você ande sempre de mãos dadas com o Senhor Jesus Não faça nada Não faça nada sem a permissão de Deus Eu não me canso de dizer Como eu te amo E te agradecer Ó Deus do meu viver Fui escolhido por você Levantarei as mãos Com toda gratidão E todo amor que existe em mim Eu nada serei Se eu não tiver o teu perdão Ah, se eu pudesse voltar E antes te conhecer Eu recomeçaria Tudo de novo Mas o que me conforta É saber Que você, Senhor Já me separou Oh, aleluia, Jesus Oh, maravilha Glória a Deus Eu quero te buscar mais e mais Milagre Só você é quem faz Tu és o meu refúgio Contigo Eu descansarei